Como vocês podem ver, a reunião ordinária acaba de começar. Quem coordena os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar então. Senhor presidente, senhores deputados, a ata da segunda reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 30 de abril de 2019. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião, comparece o deputado Mauro Tramonti, segundo o secretário Adó, que procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião e em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, anunciando o prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei 367, barra 2019, faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria o deputado André Quintão. A seguir, faz uso da palavra para discutir o projeto o deputado Cristiano Silveira, que, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada e para. Ordinária também do dia de hoje, às 18 horas. Nos termos do edital, convocação, levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Presidente, questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo à vossa excelência e aproveitar e fazer um apelo aos líderes dos blocos desta casa e ao próprio presidente Agostinho Patrosso. O substitutivo número dois, que foi apresentado pelo relator, ele ainda guarda, senhor presidente, ele ainda traz consigo no seu teor uma série de incongruências, seja do ponto de vista da administração pública, seja do ponto de vista de órgãos sendo alocados em secretarias, que não guarda consonância com aquela, eu diria, política pública a ser executada. Nós temos aqui criação de um conselho com 26 participantes, um conselho enorme. Nós temos aqui, presidente, uma questão que traz uma grande preocupação. Estão arrebentando com o projeto que nós, depois de muito apanhar do conjunto da sociedade, aprovamos aqui inicialmente, no início da salinizatura, a questão do projeto Mar de Lama, que eu estive envolvido diretamente, eu, deputado João Vítio Xavier, outros colegas deputados, para chegar àquele texto. Aqui o governador, pelo rascunho, o desenho que está apresentado, tanto no projeto original e contemplado no substitutivo número dois do relator, da reforma administrativa, ele tira uma série de competências da SEMAD, cria um conselho, esse conselho será criado por decreto, que é outra excrescência, que parlamentar não pode aceitar de jeito nenhum. Os deputados, o poder legislativo é o poder genuíno para legislar. Então, há várias remissões para decretos, para questões que serão resolvidas com a caretada do governador, ali na sua, eu diria, na sua situação única, na sua situação onde ele mesmo, sozinho, de portas fechadas, vai assinar um decreto. Olha, o decreto que cria um conselho de desenvolvimento social, ele terá os seus nomes indicados pelo governador, e vai trabalhar e vai atuar no licenciamento de grandes empreendimentos ambientais no Estado. Olha, isso aqui, presidente, chega a ser uma pouca vergonha. Não tem outra palavra. Nós não podemos permitir que isso passe aqui nunca. Essa matéria não foi debatida ainda no tempo necessário. Nós temos aqui, doutor Grilo, um conselho que foi criado aqui com 26 integrantes. 26. Ontem eu publiquei lá no nosso bloco. Este conselho, ele visa atuar na atuação, na defesa de direitos, de combate à tortura no Estado e penas cruéis. Onde que eles arrumaram essas penas cruéis no Estado? Na Constituição Federal, no rol dos capítulos e garantias fundamentais que estão lá petrificados no artigo 5º? Não. Não existe. Porque a Constituição veda. 26 pessoas neste conselho. Está errado, doutor Grilo. E principalmente nós, que somos representantes dos órgãos de segurança pública, nós não podemos deixar passar, deputado Mauro Tramonte. Nós temos Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós temos Promotoria de Direitos Humanos, nós temos Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Defensoria Pública, nós temos Corregedoria, nós temos Ouvidoria, nós temos um número de instâncias de controle e fiscalização. Agora vai ter um conselho de 26 membros. Olha, presidente, diversas remissões a decreto. deputado tem que buscar, entender e ter um pouco de brilho próprio. O deputado não pode permitir tantas remissões a decreto, porque o legislador somos nós. Não é o poder executivo. O legislador genuíno somos nós. Que o governador específico, que ele vem especificar no texto, no seu substitutivo, na sua mensagem. Então, há uma série de incoerências, de incongruências, de... Aqui, por exemplo, senhor presidente, apenas o pessoal dos serviços notariais e de registro tratará a aposentadoria lá na Segovia. Por qual motivo? E o restante? E o restante dos demais? Por que Segovia e não Seplag? Segovia não é o local adequado. Tirando essa questão, presidente, que eu já disse aqui, também nós, os conselhos que são subordinados à Contraloria Geral do Estado, nova remissão a decreto, ou seja, há muitas, eu diria, deformações ainda neste substitutivo número dois. Verba indenizatória. Não terá indenização, mas terá verba indenizatória. Mas e essas verba indenizatória? Como é que será pago a esses que serão contratados, a essas pessoas que serão chamadas de notório saber? Como que será disciplinado? Olha, nós estamos tratando da administração pública. Nós não estamos tratando das lojas Rema. Nós não estamos tratando dos postos de gasolina, onde o privado trata essas questões com uma situação muito melhor. a questão, presidente, a questão da escola de tempo integral... Para concluir, por favor, o senhor está inscrito daqui a pouco e tem mais gente, nós temos que... Já terminou o seu tempo. Perfeitamente. A escola de tempo integral já está pacificada. Nós não deixaremos passar. Se o governador insistir, nós vamos derrotar o governador aqui no plenário. Isso é fato. Mas ainda há muitos pontos a serem esclarecidos, melhor realocados na estrutura de iniciativa com vista, presidente, com o único propósito, melhor dar efetividade às políticas públicas do nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Rodrigues. Presidente, pela ordem. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Vai ser o último, viu, gente? Porque depois... Depois nós já vamos para o pinga-fogo. Agradeço aí a vossa excelência a deferência. Mas eu queria, presidente, trazer uma péssima notícia que nós tivemos hoje com relação a um recurso do governo, um recurso de bancada dos deputados federais de Minas Gerais, que tinham destinado 19 milhões para dar continuidade ao processo de desapropriação da barragem de Jequitaí. E hoje eu fui surpreendido pelo deputado federal Diego Andrade, que é o coordenador da bancada de Minas Gerais, dizendo que esses recursos, eles serão redestinados para outras ações. são atitudes iguais a essas e que nos causam muito pesar, muita dor, muita tristeza. A barragem de Jequitaí, meu caro Mauro Tramonte, ela foi projetada há 30 anos. O governo da Dilma, da presidente Dilma, antes das eleições dela, no segundo mandato, chegou lá no Jequitaí, fez uma festa autorizando o reinício das obras, as empresas entraram com as máquinas e foi só ela ganhar as eleições e as empresas vazaram. Elas não ficaram lá. É uma barragem, presidente, que vai trazer a regularização do Rio São Francisco. Quando o Rio estiver baixo, solta as águas da barragem de Jequitaí para poder regularizar as águas. Tem um projeto de assentamento de 35 mil hectares na frente do barramento. Vai gerar energia elétrica para aquela região. E essa barragem nunca consegue sair do papel. Quando consegue um dinheiro, agora 19 milhões, que é o que falta para poder pagar as pessoas que estão sendo desapropriadas, para efetivamente colocar o dinheiro no recurso do orçamento da União, veio agora essa triste notícia. Mas é o preço que o Norte de Minas está pagando por não ter a responsabilidade de eleger uma bancada de deputados federais que venham a defender aquela região. São apenas dois deputados federais. E eles passaram batidos, Jequitaí não vai sair, Berizal está paralisado, a barragem de Congonhas morreu no nascedor, não vai para frente. E é isso aí. O Norte de Minas é um cemitério de barragens e fazendo parte dessa estatística a barragem de Jequitaí que foi covardemente tirado dos recursos pela bancada de deputados federais de Minas Gerais e redistribuído para outras ações e para outras regiões. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passando a palavra para os oradores inscritos, com a palavra deputado João Vítor Xavier. Com a palavra deputado João Vítor Xavier. Na sua ausência deputado Dorgal Andrada. Deputado com a palavra deputado Dorgal Andrada. Na sua ausência deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência com a palavra deputado Cleitinho Azevedo. Desculpa, Sargento Rodrigues. Desculpa. 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 Foi uma falha nossa. Obrigado. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, o nosso envolvimento de trabalhos, na comissão parlamentar de inquérito, da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho e também os trabalhos da Comissão de Segurança Pública tem nos impedido de comparecer a essa tribuna para tratar de temas tão relevantes, mas aqui o faço considerando a gravidade de que está aportado no substitutivo número 2 cuja relatoria coube ao deputado João Magalhães que ainda não atende os interesses do conjunto da sociedade, senhor presidente. Eu tive a oportunidade de fazer aqui uma questão de ordem e agora aproveito o tempo aqui na tribuna desta casa para primeiro deixar claro primeira questão que acredito está pacificada entre o conjunto de deputados e deputadas. A escola de tempo integral é um ponto que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma, senhor presidente. Em hipótese alguma nós podemos abrir mão de uma política pública tão importante e aqueles que estão chegando agora que acham que não deve ter sensibilidade humana que a visão tem que ser tecnicista tecnocrata e tratar pessoas como número não é assim que uma política pública deve ser tratada. A escola de tempo integral vai muito além do alcance da visão fria e milpe de alguns tecnocratas que eles querem acabar ou reduzir drasticamente com uma política pública tão importante. Além, senhor presidente, além de trazer uma tranquilidade para os pais, para o pai, para a mãe, para toda a família, além de tratar de uma política pública, julgo a mais importante de todas as políticas públicas que podem ser prestadas na ponta da linha pelo poder público, nós temos ainda uma atuação que com a escola de tempo integral, com o adolescente, com a criança e o adolescente ali, participando com a extensão de um tempo maior, nós estamos atuando lá na prevenção, na prevenção, no campo da prevenção social para que essa criança não seja inserida no crime e, consequentemente, na violência. portanto, é uma política pública que ela deve ser respeitada e ela deve ter todo o apoio do conjunto dos 77 parlamentares e não há discussão, deputado Mauro Tramonte, não há o que discutir, nós não temos o que discutir, essa questão tem que ser pacificada. Eu assinei a emenda proposta pelo líder do bloco, o deputado Carlos Soares, acredito que outros deputados e deputadas também que estão em outros blocos e outras agremiações, também assim o fizeram e eu tenho certeza que nós não permitiremos nenhum recuo. E eu disse hoje ao líder do bloco, Carlos Soares, não podemos negociar nenhum aluno a menos, não podemos retroceder nenhum segundo nessa política pública. É uma questão de honra para o Parlamento mineiro, porque, infelizmente, talvez o governador que não teve a oportunidade de ter um tato com a administração pública, de conhecer o que é uma política pública, aí os tecnocratas frios, insensíveis, que não conhecem a realidade humana, que a discussão é apenas números, é apenas gráficos, eles esquecem a razão do existir do próprio Estado, que é o bem-estar social. Então, essa é a política pública que eu acredito e se não a totalidade, pelo menos a maioria do conjunto dos deputados e deputadas, nós não vamos abrir mão. Feito isso, seu presidente, eu quero, antes de passar a palavra aos colegas deputados que estão ali posicionados, dizer que, ao fazer uma leitura um pouco mais atenta ao próprio substitutivo do deputado João Magalhães, nós estamos aqui encontrando diversas incongruências, diversas situações que previsão de regularização fundiária na sede, na Secretaria de Estado de Envolvimento Econômico e não na secretaria adequada, a questão do esporte ser tratado em uma secretaria e não em outra. Olha, há uma série de remissões, sem falar dos inúmeros artigos que remetem a decreto. Olha, eu quero aqui concitar os meus colegas deputados e deputadas. o deputado tem que ter arrepio, ele tem que ter urticária quando ele lê o texto e verificar que aquilo remete a decreto, porque depois de aprovado é a caneta solitária do governador e muitas vezes a caneta solitária está cercada de grandes empresários que muitas vezes os seus os seus intuitos não são revelados num texto ou aqui numa proposta de lei. Mas depois, depois, quando chega a caneta fria e solitária do governador, a questão é outra, acabou, não passa mais pelo crivo de 77 deputados. Portanto, deputados e deputadas, quando lê num texto de uma reforma legislativa a remissão para decreto, tome muito cuidado, esteja bastante atento e o substitutivo ainda faz muitas remissões. O governo precisa melhorar e muito a proposta da reforma legislativa. Eu apoio, quero deixar claro que eu apoio a reforma, apoio a reforma porque o Estado precisa sair da situação que ele se encontra. Nós precisamos reduzir a máquina pública, nós precisamos enxugar a máquina pública, enxugar os carros comissionados, mas também não pode ser de forma atabalhoada. Um outro ponto que me preocupa, deputado Elegrilo, deputada Beatriz Serqueira, Vassa Excelência que está conosco quebrando pedras na comissão parlamentar de inquérito da tragédia criminosa de Brumadinho, simplesmente o governador cria por decreto um conselho, um conselho de desenvolvimento social e econômico e esse conselho é que vai determinar, é que vai autorizar as licenças ambientais dos empreendimentos privados. Exatamente aquilo que nós custamos e que alguns tiveram que ter um pouco de vergonha na cara, que não tem outra palavra, para votar uma lei, porque lá no passado não fizeram o certo, não tiveram a coragem, pelo contrário, ouviram os empresários da mineração, porque infelizmente os tentáculos das mineradoras continuam dentro do poder legislativo estadual, continuam dentro do poder legislativo federal, continuam lá dentro da SEMAD, da Agência Nacional de Mineração, ou seja, nós não podemos permitir. O governador cria um conselho, como? Cria na lei, remetendo para decreto. quem vai nomear? O governador. Pois se do jeito que está hoje a gente ainda corre o risco de ter licenciamento ambiental para que novas tragédias ainda possam ocorrer, imagine aí, deputado Alegria, como é que depois você vai exigir um inquérito a um delegado se a gente poderia antever como deveria ter sido feito no caso da Barragem Fundão e a Assembleia prevaricou, a Assembleia não fez a sua parte, mas infelizmente, infelizmente, deputada Beatriz Sequeira, as mineradoras continuam rondando o Parlamento Mineiro Estadual. Essa é uma verdade que precisa ser dita nessa tribuna, até porque os seus interlocutores precisam ouvir que aqui nesta casa tem deputados e deputadas sérios e honrados que não comungam com essa promiscuidade, que não compactuam com essa promiscuidade, mas infelizmente ainda tem. E nós é que temos que ser a voz dessas pessoas, porque nós sabemos que passou e que está passando a Vanessa Rodrigues lá de Brumadinho. Nós sabemos que está passando a senhora Juliana que perdeu seis, seis parênteses na tragédia criminosa. Ora, tem hora que na nossa CPI você tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para aprovar determinado requerimento, porque é um patrulhamento ali o tempo todo. Não, isso aqui não é, isso aqui não pode ser. Olha, essa é a realidade, essa é a realidade. Eu espero que os senhores deputados e deputadas não permitam, assim como os deputados, que esse texto seja aprovado da forma que ele está apresentado pelo relator substitutivo número dois. Concedo a parte ao Luz, deputado e delegado Elie Grillo. Deputado Sargento Rodrigues, senhores deputados, eu quero me pautar em dois pontos, deputado. Primeiro, a excelência disse muito bem com relação ao ensino em tempo integral. talvez eu tenha sido um dos primeiros que fui até a tribuna defender a continuidade do ensino em tempo integral. Muita gente me questionou dentro das redes sociais qual seria a saída para melhorar. Olha, quem tem que dar isso é a secretária. Ela tem que fazer, melhorar e não acabar. Porque cada menino, eu disse isso uma vez, cada menino, cada adolescente que irá para a rua sem o tempo integral, sem os muros da escola, ele estará exposto ao mundo do tráfico e será mais um que a criminalidade vai apanhar e nós teremos que enfrentá-lo lá na frente. Então, o ensino em tempo integral é uma obrigação. Corte em outros lugares. Precisa de corte? Precisa melhorar? Corte. Faça uma articulação com o poder judiciário, com o poder legislativo, busque onde economizar, mas não pode ser na questão da educação. O governo, o governo precisa, o governo precisa entender de uma vez por todas que educação não é custo, é investimento. E cada um que ficar na rua hoje, amanhã ele pode custar sete mil por mês. Amanhã ele pode custar sete mil por mês, que é o que custa cada menor infrator que está aí nas casas de custódia. Olha, fica muito mais barato você aplicar agora na educação em tempo integral. É isso que nós precisamos. Melhore ela. Coloque os meninos dentro de uma grade curricular, melhore essa situação, mas o que não pode é ficar na rua. O segundo ponto é a questão do decreto. No dia da nossa reunião com o pessoal que veio fazer uma explanação, eu disse à menina que eu não dava cheque em branco para ninguém. E assinar, votar favorável sem discutir essa questão dos decretos, aí sim nós vamos marrar numa situação que nós não teremos mais chance de voltar atrás. Legislar por decreto é entregar um cheque assinado em branco para o governo. E eu não faço isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Parabéns à vossa excelência pela coerência. Você do à parte é o deputado Douglas Melo. Vossa excelência é a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, até para não tomar muito aí do seu tempo que já está finalizando, mas eu quero só ratificar a questão da escola em tempo integral. Eu já vi políticas erradas acontecendo tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal. Mas eu nunca vi um erro tão prematuro, um erro tão crasso como esse que o governo do Estado está cometendo. Nesse momento onde que vários pais estão desempregados à procura de emprego, tem que ir ao mercado de trabalho, o governo está criando uma injustiça, principalmente com aqueles que sabem que se seus filhos ficarem em casa depois de chegar da aula, serão presas fáceis para o crime. Olha, gente, eu acho que nós temos que mudar lá em Brasília, os deputados federais, colocarem uma PEC para que na eleição eles parem de usar na campanha qualquer político que vai investir em educação. Porque quando se trata da prática, o primeiro lugar que se corta é na educação. Então, deputado Sargento Rodrigues, é só para ratificar e parabenizar o senhor pela fala e dizer que hoje a Assembleia Legislativa de Minas tem que demonstrar ao povo de Minas 22 milhões de mineiros que aqui nessa casa que quem conhece o pobre não vai deixar tirar a escola de tempo integral daquele que mais precisa. Obrigado, deputado Douglas Melo. Senhor presidente, nós fizemos alguns apontamentos e aqui o artigo 51 que trata do gabinete militar do governador. É bom que os colegas deputados e deputadas tenham atenção para o segundo do artigo 51 do substitutivo número 2. O artigo 51 capta e fala o seguinte, o gabinete militar do governador tem como competência planejar, coordenar e executar as atividades de proteção e defesa civil de segurança e de funcionamento e manutenção dos palácios e da residência oficial do governador bem como prestar ao governador e ao vice-governador assessoramento direto em matéria atinente às instituições militares estaduais. Parágrafo segundo, os locais onde o governador e o vice-governador trabalhem, residam, estejam ou possam vir estar bem como as regiões adjacentes serão consideradas áreas de segurança. Olha, se o governador estiver aqui na porta da Assembleia, o contorno em torno de toda a Assembleia serão consideradas áreas adjacentes. Não dá para você. E aqui a remissão nos termos do decreto. Nos termos do decreto, mais uma vez. Olha, o governador é uma autoridade que precisa ser tratado pela importância do seu cargo, tem que ter segurança. Eu, particularmente, entendo que ele cometeu uma burrice enorme, ele deveria morar na residência oficial lá no Mangabeira, que é lá o local adequado para os governadores, seja quem for morar, mas querer tratar locais adjacentes como área de segurança, quer dizer, então o governador vai no shopping center, então todo o entorno do shopping é área de segurança do governador. Como é que fica o direito de ir e vir do cidadão que está petrificado em cláusula pétrea no rol de garantias fundamentais da Constituição da República? Olha, nós estamos falando de lei estadual, nós não podemos contrapor uma lei federal. Então, são questões, senhor presidente, que precisam ser melhor tratadas na forma da lei, porque lei é norma geral abstrata votada para o parlamento. Não é um decreto como se fosse o ofício que o governador assina na sua exclusividade ali no seu gabinete. Então, são pontos, presidente, já encerro a minha fala, que tem outros questionamentos para falar aqui, retiram veículos de diversas partes, mas não falam para onde vão os veículos oficiais. Está lá no artigo 83. Para onde vão? Não falam para onde vão esses veículos oficiais. Essas remissões a decretos e outros pontos desse projeto. Esse projeto não pode ser votado a toque de caixa como o governo quer. Não é assim. ainda há muitas incongruências que devem ser reparadas nesse projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, seu presidente. Nosso professor aqui, Sargento Rodrigues, com quem eu venho aprendendo muito. Boa tarde a todos os servidores. Boa tarde à população presente. Boa tarde, servidoras dessa casa. Boa tarde, deputados e deputadas. Queria começar a minha fala pelo seguinte. Algumas pessoas me questionaram perguntando assim, Cleitinho, por que você virou base do governo? Na maioria das vezes, para quem entende política, a base é você aceitar tudo que vem do governo. Aí eu pensei, eu vou ser base para ser uma base diferente. Porque o que tiver errado o governo, eu vou reivindicar. Porque a maioria da base, quando precisa passar alguma coisa aqui dentro dessa casa, ou para ferrar o povo, fica de cabeça baixa. Aceita. Então, como base, eu quis mostrar o seguinte, base não é para você puxar saco de governador, não. Base não é para escutar o que tem que falar, não. A minha base é vocês que estão aí, a minha base é o povo. Então, eu queria chamar a atenção dessa questão do Ipseng, que tem várias fases aqui, tem o pessoal de vocês do Ipseng, que está aqui. Então, para o governador entender, porque o governador, o que acontece? Ele é um gestor. Ele já vinha da empresa Zema, então ele é um gestor. Então, eu tenho que entender o que vocês pagam é contribuição, não é tributo. Então, o dinheiro é de vocês, não é do governo. Eu não tenho que fazer orçamento em cima, não. O governador, que é executivo, eu não tenho que fazer orçamento em cima da contribuição de vocês, não. O que vocês pagam, o que desconta na folha de pagamento, não é tributo, é contribuição. Então, é dar de César o que é de César. O dinheiro é de vocês. Então, eu espero que dê essa autonomia para vocês, para que o Ipseng, que é o patrimônio do Estado, não feche. E conte com esse deputado aqui para fazer o melhor para vocês. Não vai fazer a hora com a cara do povo mais não. Pode ter certeza disso. E antes que a... E antes, eu tenho um pensamento, sabe, que é uma questão de bom senso. Eu estou de passagem. Quem fica aqui é vocês. Então, o servidor tem que ser do jeito que vocês querem, não é do jeito que o governador ou essa casa quer, não é do jeito que vocês querem. Porque a gente passa e vocês ficam. Beleza? Outra situação, falando sobre ser base, se eu fosse base de ficar calado, Carlos Pimenta, se fosse uma base de ficar calado, a gente teve uma denúncia hoje na área da Secretaria de Educação que fica lá no Gameleira, e a gente foi lá hoje. Se eu fosse uma base caladinha, que ficasse calado, eu não teria ido lá. Então, quero até comunicar aqui para a imprensa que a gente achou várias carteiras, achou vários livros, tem micro-ônibus de escola lá que o Norte de Minas tanto precisa, Zona Rural tanto precisa, e está cheio de micro-ônibus lá com teia de aranha. Então, a minha função é essa, a minha função é fiscalizar, eu tenho a obrigação de fiscalizar, de ficar igual um carrapato em cima de secretário mesmo, que é o caso da Secretaria de Educação, é a minha obrigação fazer isso. Então, a imprensa, já vou publicar esse vídeo no Facebook, vai chocar, porque está cheio de carteira lá, aí eu queria chamar a atenção, provocar aqui, até porque a gente é da base, e provocar também os três deputados que são do governo do Novo. Eu não consegui entender porque que até hoje o pessoal que é do antigo governo está em superintendência de educação ainda, o pessoal que é do antigo governo, se o antigo governo quebrou o Estado, o novo governo que chegou para ser novo, continua deixando esse pessoal lá ainda, não tem explicação a situação dessa não, o que está ruim vai piorar, o que está ruim vai piorar, aí tem outra coisa pior, tem tanta gente competente aqui dentro do Estado de Minas Gerais, eu conheço tanta diretora boa de serviço, capacitada, e vem trazer um amor, nada contra o currículo dela, que o currículo dela é muito bom, mas que ela usasse o currículo dela lá no Rio de Janeiro, ela não conhece a realidade aqui de Minas? Por que que não valorizou um servidor de carreira? Por que que não acaba com um cara comissionado e valoriza o servidor de carreira? Valoriza o servidor de carreira, em vez de cortar na escola integral, corta um cara de cara comissionado, um banho de gente que não faz nada? E aqui, política, política, principalmente a minha que é de legislar, fiscalizar e representar, ela vai muito além disso, ela vai na arte de servir, a política a gente tem que colocar no lugar do próximo, a escola integral tem um ponto básico, que é básico, que é social, sabe o que que é? É aquela criança que lá do norte de Minas, que não tem condição de almoçar, ela vai para a escola para almoçar, e muitas dessas mães que precisam de trabalhar, e muitas dessas mães que precisam de trabalhar, deixam os meninos na escola para ir trabalhar, se tira a escola integral, essas mães estão desempregadas, o que que vai acontecer com essa estrada aqui? Então, a educação é o primeiro lugar, se a gente tem médico bom, que é para a saúde, através da educação, se a gente quer melhorar a segurança, através da educação, educação é o que todo mundo fala, mas não pratica, é o que que é, não é gasto, é investimento, fica à vontade aí, pode ficar à vontade, o coronel Sando. Obrigado, Cleitinho, você está muito entusiasmado aí, eu pensei que... Hoje eu estou daqui a jeito, amanhã é feriado, vamos trabalhar. Senhor presidente, deputado Cleitinho, obrigado pela parte a mim concedida, senhoras deputadas, senhores deputados, e nossos convidados aqui, foi pelas demandas aqui, trabalhadores da educação, pela manutenção e apliação do programa Escola Integral, concordo, valeu. A escola estadual Edith First exige o retorno do programa Escola Integral, nós também exigimos, somente o retorno da autonomia administrativa financeira pode salvar o IPZENG, não sei se vai salvar, mas sou a favor, tem que ter autonomia administrativa financeira, completa, concordo. Retorno. Essa eu não posso concordar, porque eu sou contra, aí eu acho que não vai dar jeito. A fusão das duas secretarias, cultura e turismo, eu acho que elas vão ser fundidas, sim, eu acho que vai continuar fundida. Eu não posso manifestar meu apoio e ser contrário a essa fusão, não, nesse ponto, não. Crianças na rua, Júlia, a culpa é sua. É, dona Júlia, a senhora tem muito o que explicar, viu? Muito bem. Cleitinho, obrigado pelo aparte, que eu quero dizer o seguinte, todos vocês são muito bem-vindos aqui, independente do que nós defendemos ou não. Tem coisas que eu concordo com vocês, tem coisas que eu não concordo. E é assim que é a democracia, é assim que funciona o parlamento. Que fique bem claro, o sargento Rodrigues disse aqui, nós não abrimos mão da escola de tempo integral. Nunca, nunca, nunca. Mesmo que a nossa escola de tempo integral ainda não seja ideal, que ela vai chegar lá ainda, mas nós não podemos abrir mão disso. Da mesma maneira, eu não abro mão no Estado para a gente implantar de escolas cívico-militares, de melhorar a segurança nas escolas, enfim, para que nossas crianças, jovens e adolescentes tenham educação de qualidade segura, que é o futuro. Parabéns pela sua oportuna fala. A gente pode estar na base junto com o governo, mas não quer dizer que nós vamos aprovar tudo que o governo mandar, não. Perfeito. Esse é o acordo inicial. E assim nós vamos seguindo aqui no parlamento. Gente, obrigado pela presença de vocês. Hoje é um dia importante para essa casa. Obrigado, deputado Cleitinho. Coronel Sandro, muito obrigado. Sei que é um deputado atuante, aprendo muito com você aqui. Tamo junto. E, Bruno, fica à vontade aí, meu amigo. Cleitinho, pedi uma parte só para parabenizar a atuação de vossa excelência dentro aqui dessa casa. Ser base, como você bem colocou, não é dar cheque em branco para o governo e assinar embaixo de tudo que o governo quer fazer. Eu nem base sou, eu sou do bloco independente. Então, eu acho que é muito bacana a postura que você toma, quando você toma essa tribuna, mesmo sendo membro do bloco de governo, de fazer crítica e de marcar sua posição, sempre fiscalizando, sempre exigindo o melhor para o povo de Minas Gerais. A gente não estava aqui na última legislatura, mas Minas Gerais sofreu muito com gente que, por ser do governo, às vezes não falava contra os desmandos do ex-governador Fernando Pimentel que afundou o nosso Estado. E eu escuto relatos de deputados que eram da oposição que a oposição era simplesmente derrotada aqui nessa casa e essa casa chancelava as vontades do governador como se fosse um cartório. Não mais. Agora, mesmo na base de governo, nós temos deputados que questionam e que fazem questão de pontuar o que acha errado. Eu acho que tem muita coisa boa nessa reforma, mas tem muita coisa errada também. Nós vamos discutir tudo aqui amplamente para que a gente possa fazer uma reforma que atenda às demandas do povo mineiro e não só às vontades do governador. Parabéns, Bruno. Obrigado pela fala. Tramonte, fica à vontade aí. Depois eu concluo. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, Cleitinho, obrigado. Bom, claro que nós vamos nos posicionarmos aqui, sobre vários detalhes e questões, várias proposituras que estarão aqui, mas a gente tem que lembrar também, Cleitinho, não só das crianças que estarão em tempo integral, mas os professores também. Os professores também podem ser prejudicados com isso. São milhares de profissionais que podem ficar prejudicados. Já não chegam os seiscentos e tantos vigilantes que foram mandados embora do Estado, porque estavam fazendo a vigilância do Estado. Olha só que situação. Tirou a segurança não só da escola, dos alunos, dos pais e dos professores também. Quer dizer, o prejuízo está sendo muito grande para as escolas, para os alunos e para os profissionais da educação. Por isso que nós estamos aqui cientes do problema e vamos votar consciente de tudo que vem aqui. Pode ter certeza disso. Obrigado. Obrigado, Tramonte. Carlos, você é um professor que eu tenho aqui, se você quiser usar o tempo todo, você fica à vontade. Obrigado, Cleitinho, que nada. Nós estamos prendendo com você, com o seu arrojo, com a sua juventude, com a sua coragem de falar o que deve ser falado no momento certo. Mas eu queria só dizer também que essa questão da escola em tempo integral, eu fui talvez o primeiro a levantar esse problema aqui na casa, porque eu não concordo. Eles alegam que na época do Pimentel alguma coisa errada aconteceu, que não sei o que, não sei aquilo. Mas por que não conserta? Você vai acabar com a escola que você proporciona à criança, além da alimentação, não é só valer para comer, não. Tem o esporte, tem os deveres de casa, são 9 mil professores que não vão poder trabalhar para o Estado. Eu sinto muito também, eu concordo com muita coisa dessas reformas, por exemplo, mas não concordo, para acabar com a escola de tempo integral, não concordo para poder desmanchar a escola de saúde pública de Minas Gerais, uma instituição de 75 anos. Então, são posições que a gente tem que ter coragem de tomar e de externar, sabe? Agora, vamos ver, vai ser a votação hoje, e eu espero que o governo, ele entenda esse recado, que não é meu, não é seu, é um recado do que está acontecendo aqui no Estado. Alguém chega perto dele e fala, governador, espera aí, vão com calma, não é assim, não. Parece que o governador Zema, ele não sabe o que acontece, não sabe a manifestação do povo, parece que tem aquelas pessoas que cercam, ele não deixa escutar a verdade. O senhor está falando a verdade, a verdade é essa, e nós vamos cumprir a nossa obrigação aqui hoje. Boa tarde. E eu queria chamar a atenção novamente, que esse recado chegasse ao governador, e quem trabalha para o governador, se o ano passado, se todos os quatro anos do governador anterior, o Estado quebrou e moeu, como é que pode ainda, dentro desse governo, ainda ter pessoas que trabalhavam na gestão passada? Está errado. Tem que mexer. É igual o treinador, o time de futebol, não começa a perder, não troca o treinador? É igual aqui. Agora tem que deixar uma coisa bem clara, gente. É igual pegar uma empresa quebrada, é estar toda quebrada com um déficit de 15 milhões. O novo gestor que vai chegar, alguma coisa vai ter que fazer. Aqui, alguma coisa tem que fazer também. Fez farra demais com o dinheiro público, jogou dinheiro demais fora, agora tem que mexer. Tem que mexer. Mas não mexa no básico, não mexa na saúde, segurança e educação. Não mexa no servidor. Mexa, mexa onde quem, os incompetentes que roubaram do Estado aqui. Coloque essa turma na cadeia. E uma coisa que é importante, educação não tem partido, educação não tem ideologia. Aqui, olha, os 77 deputados que estão aqui, estão defendendo a educação. Então, isso só mostra que a educação não tem lado. Vamos acabar com esse negócio, que é partido tal, partido ABC. Partido não ganha jogo, não, gente. Se partido estivesse ganhando jogo no país, a gente não está ali na situação que a gente está, não, quebrado, com falta de vergonha na cara. Vamos parar de defender partido e defender o povo. Vamos honrar o povo. Aí, antes de falar que eu sou hipócrita, demagogo, meu partido que chama PPS, que agora chama Cidadania, eu quero que ele, todos os partidos do Brasil, se explodam. O meu e mais todos. Então, aqui, eu não estou aqui para defender partido. Mas o que você está fazendo, então? Eu tenho que, eu sou obrigado a ser filiado a algum partido para me candidatar. Eu sou obrigado. Porque se eu não fosse obrigado que fosse independente, eu estava aqui só defendendo o povo. Vocês não vão me ver nunca. Aqui, eu posso ficar, eu posso ficar um ano na política, dois anos na política, três anos, quatro anos, mas vocês nunca vão me ver defendendo partido. Vocês vão me ver sempre defendendo vocês. Eu estou aqui para defender vocês. Chega com essa palhaçada aí, que defende fulano. E é o tal do político também, né? Política de estimação. Eu nunca vi gente ter política de estimação. Eu tenho três cachorros de estimação. está lá em casa. Agora fica defendendo, é fulano, é beltrano. Defende o povo. Para de defender esse povo, gente. Para de defender esse povo. Esse povo não está nem aí para nada, não. Tem gente que está até preso, está na cadeia. É um monte de laranja. Só mostra que é tudo a farinha do mesmo saco. Para. Defende o povo. Para de defender partido. Mais um minuto para terminar, seu presidente. Então, só para finalizar, hoje eu vim louco mesmo, vim doido para cá hoje mesmo. Estou doida para trabalhar. Quem desce essa casa, que estivesse cheia, como é que está aqui todo dia, aqui hoje, E tem um projeto meu que está tramitando. Hoje eu estive na comissão, na comissão de segurança, tem um projeto meu que está tramitando, que é a questão do cartel de placas. O que é o cartel de placas? Hoje em Minas Gerais, tem uma cidade, igual a minha cidade de Vinópolis, para comprar uma placa lá hoje. Lá está 300 reais. Mas tem uma cidade do lado que está 100. Então, vamos abrir o livro mercado. Eu acredito que o Bartô vai me apoiar nessa aí, viu, Bartô? Você que está na comissão de direito consumidor e que veta tudo, essa você não vai vetar, não. Essa aí, você não tem como você vetar. Sabe por quê? Porque é o livro mercado, você apoia o livro mercado. O consumidor que não tem que ter o direito final, essa é o consumidor que vai ter o direito final. Então, o consumidor, gente, vai ter o livro mercado para ele escolher. Se lá em Divinópolis está 300 reais, se lá em Itaúna está 100, vai lá em Itaúna e compra de 100. É simples, hein? Outra coisa, é igual lá no Varejão. Para terminar, só para dar essa reflexão. Lá no Varejão do meu pai já inventa tomate. Aí eu vou fazer uma lei lá no bairro, que o pessoal só pode ir lá no Varejão do meu pai e comprar tomate de 5 reais o quilo. Quer dizer, se no outro bairro o Varejão está vendendo de 1 real o quilo, ele tem todo o direito de ir lá e comprar. Então, é o livro mercado. Então, esse projeto aí não é nada contra empresário, não é nada contra ninguém. É só defender o povo que eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tueitinho. Com a palavra, deputado Betão. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores aqui presentes também, pais, mães defendendo a escola integral. Senhor presidente, e os telespectadores da TV Assembleia. Boa tarde, Beatriz. Está muito bonita com esse uniforme da Federação Única dos Petroleiros. Parabéns. Senhor presidente, seguindo a linha um pouco aqui dos deputados que me antecederam, eu também queria falar um pouco sobre essa reforma administrativa que nós estamos, provavelmente vai ser votada aqui hoje, é possível que isso ocorra. Mas é uma reforma que tem quase, são três meses, nós estamos completando o quarto mês que essa discussão é travada aqui, de certa forma, aqui na Assembleia Legislativa, com mais intensidade depois que ela chegou, mas nós já sabíamos da discussão, que uma discussão viria aqui para ser travada. que causa um reboliço enorme na forma de administração do governo de Minas Gerais e que, na verdade, não economiza absolutamente nada. O governo mandou para cá uma proposta dizendo que essa reforma administrativa economizaria 250 milhões ao ano, cerca de um bilhão de reais ao final dos quatro anos do mandado dele. Mas no levantamento feito pelo bloco Democracia e Luta, do qual o nosso partido faz parte, na verdade, verificou que a economia que se faz gira na ordem de 33 milhões de reais ao ano. ou seja, nos quatro anos, algo em torno de 130 milhões de reais. Então, é muita falação para pouca economia. O que vai resolver os problemas das contas aqui em Minas Gerais, que é um problema estrutural que nós estamos vivendo desde a época de Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente do Brasil, é a gente resolver essa situação da Lei Candir, em que a União deve bilhões de reais para o Estado e para todos os Estados, Estados e Municípios. É a gente resolver de vez a questão das desonerações que são feitas a grandes empresas aqui no Estado de Minas Gerais. As mineradoras em especial, só em 2018 foram 14 bilhões e meio de isenções fiscais foram dadas a essas grandes empresas. Mas, de qualquer forma, nós estamos travando essas discussões aqui. O Bloco Democracia e Luta conseguiu apresentar algumas discussões importantes que, me parece, estão sendo incorporadas no novo substitutivo que está chegando aqui na Câmara, na Assembleia, que trata, por exemplo, da questão da escola de saúde. O governador estava mandando um projeto e o Bloco está conseguindo manter a autonomia da escola de saúde pública, que é uma importante instituição de capacitação de profissionais em diferentes cidades. A questão do IPSEG, aqui eu chamo a atenção porque nós ainda não estamos conseguindo resolver totalmente o problema do IPSEG, para resolver o problema do IPSEG, nós temos que devolver a autonomia para o IPSEG. Mas ele estava mandando para a Secretaria da Fazenda o IPSEG e está conseguindo ser mantido por enquanto na Secretaria de... na CEPLAG. ainda com algumas emendas, tanto a deputada Beatriz, que deve ser um destaque, daqui a pouco lhe dou a palavra, deputada, como a emenda também que nós apresentamos é sobre essa questão da autonomia do IPSEG, depois nós vamos tentar aprovar, no momento que for possível, hoje ainda, caso isso venha a ser votado, realmente discutido, votado. Ainda estamos apresentando emendas que nós estamos destacando sobre a participação popular, na mesma linha da questão da CEMIG, da COPAS, mas que qualquer movimento brusco que seja feito com relação a mecanismo de governança no Estado de Minas Gerais, que ele passe por plebiscitos que são convocados onde a população deve participar. Então nós vamos ter muita discussão hoje ainda nesse plenário, a reunião extraordinária está convocada para as 18 horas, conversando com deputados aqui mais antigos, já bem mais experientes do que nós, parece que deve se manter durante toda a noite e a gente convida as pessoas que estão aqui a estarem participando, a estar ajudando a essa discussão. Eu vou dar a parte aqui para a professora Beatriz, depois para a Ana Paula. Professora Beatriz. Betão, boa tarde, presidente, boa tarde, quero boa tarde especial aos servidores públicos e aos trabalhadores em educação que estão aqui para pressionar por pautas muito justas que nós teremos a oportunidade, eu espero, de votar ainda hoje na Assembleia Legislativa. Betão, eu me inscrevi primeiro para explicar às pessoas que eu estou usando o jaleco dos funcionários da Petrobras. Então, isso é uma homenagem aos petroleiros e é também o meu protesto contra a venda da REGAP, da Refinaria Gabriel Passos, que está na lista de privatizações do governo Bolsonaro. Às vezes, chega alguma privatização na agenda, a gente não presta muita atenção, até que começa a matar, como a Vale, que matou em 2015, matou em 2019, a iniciativa privada, privatista, privatizada, mata e é o serviço público que vai fazer o atendimento às pessoas. Então, primeiro, eu faço um alerta da importância da defesa da Petrobras. Nenhum país no mundo inteligente entrega a sua soberania. Então, de fato, esse não é um debate de soberania, é um debate nacional e venho fazer a defesa da Petrobras e da refinaria Gabriel Passos aqui no nosso Estado. Segundo, Betão, exatamente trazer o nosso compromisso que, no momento da votação da reforma administrativa, nós traremos ao plenário o debate do Ipseng, porque não basta mantê-lo na CEPLAG, é preciso o resgate da sua autonomia administrativa e financeira e alerto aos meus colegas de profissão e servidores públicos que nos acompanham. É a nossa única e melhor chance de salvar o Ipseng. Se nós não garantirmos a autonomia administrativa e financeira, corremos o risco do Ipseng acabar, porque é para este caminho que está trilhando a ausência da autonomia financeira e administrativa. Também entraremos ao debate a educação integral. Nós temos um projeto de lei, Betão, do qual eu e você assinamos juntos, junto com outros deputados, que é o projeto de lei 653, que torna lei a escola de tempo integral no estado de Minas Gerais. É a melhor resposta que nós podemos dar diante do absurdo de retirar um programa de mais de 80 mil crianças, além da demissão ou do fechamento dos postos de trabalho de 9 mil trabalhadores em educação. As pessoas estão aqui com as listas das escolas, as pessoas, as comunidades atendidas pelo programa estão aqui. Não há o que justifica essa postura do governo do estado. Então, venho reforçar essa luta pela educação integral, que nós a faremos pelo tempo que for necessário. Obrigada. Obrigada, professora Beatriz. Muito justa homenagem que está fazendo aos petroleiros a essa possibilidade da privatização aqui, mesmo porque, Beatriz, não existe vida inteligente nesse governo federal. Amanhã, primeiro de maio, inclusive, é um momento de reflexão dos trabalhadores e das trabalhadoras sobre as formas que nós vamos ter que nos organizar para impedir a venda de parte do país das empresas públicas brasileiras e dessa reforma previdenciária que está acabando e que pode acabar com a vida dos trabalhadores. Eu passo a palavra à deputada Ana Paula para o seu aparte. Deputado Betão, obrigada pela aparte. Presidente, saudação nessa tarde. A todos os servidores, servidoras, população de Minas Gerais que nos acompanha presencialmente aqui através da TV Assembleia. Eu quero fazer aqui um reforço dessa discussão importante da reforma administrativa que já há dias está tramitando nessa casa. Hoje, espero ter a oportunidade de votar nesse projeto. e nós sabemos que toda reforma é legítima pelo governo que se inicia. Mas nós sabemos que essa reforma que é apresentada ainda não traz a economia necessária para salvar o Estado. E, diante disso, eu quero destacar e ressaltar a importância da participação de vocês, servidores, da população de Minas Gerais, de todos que frequentaram as audiências públicas manifestando seus desejos, apontando os pontos de melhoria da reforma, porque hoje, com a leitura do próximo texto do substitutivo que chegará, eu tenho certeza, teremos lá contempladas algumas vitórias. Não serão todas, mas serão vitórias importantes, inclusive para demonstrar ao governo do Estado a importância da participação popular e a importância que essa casa tem na escuta do povo de Minas Gerais. E nós, deputados aqui presentes, estamos comprometidos com essas causas. Quero ressaltar a importância da vitória da Escola de Saúde, foi conquista de vocês, foi debate profundo nessa casa, o nosso bloco Democracia e Luta se comprometeu, fez valer, certamente será lida aqui nos próximos minutos. Assim como o Ipseng, ainda vale ressaltar, reforço as palavras da Beatriz, ainda há de se lutar pela autonomia administrativa e financeira desse importante instituto. Eu recebi diversos colegas, diversas pessoas ligadas ao sindicato, diversos associados a esse instituto que vieram destacar a importância, não só do posicionamento dela hoje na estrutura administrativa, mas principalmente da autonomia econômica. Só para poder concluir, um assunto importante também que eu quero destacar é a política de prevenção de combate ao crack e outras drogas. Também veio com uma proposta de rebaixamento na reforma e eu espero que o próximo substitutivo faça a leitura da inclusão dessa importante pasta na CEDESI para que nós tenhamos a garantia da cobertura dessa política aqui no Estado. Obrigada, viu Betão? Obrigado, deputada. Lembrando, deputada Ana Paula, que o Ipseng, ele conta com mais de 900 mil beneficiários no Estado de 20 milhões de habitantes, com uma receita própria de 1 bilhão e 200 milhões. que não pode ficar na mão do Estado. Tem que ter autonomia para poder estar gerindo. E lembrando também aos senhoras e senhores que um direito que, quando ele é conquistado, acho que essa é uma máxima, tanto do movimento sindical quanto dos movimentos populares, quando a gente conquista um direito, não dá para retroagir. Então, uma família, uma parcela da população que conseguiu uma escola de tempo integral, não dá para a gente retroceder. Nós não temos que retroceder, nós temos que avançar mais ainda, garantindo a escola integral para todos e todas. Então, finalizando aqui a minha fala, deputado Elisbar, que pede uma parte. Eu vou fazer uma parte ao Mauro. Ok. Então, eu agradeço. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos que estão aí defendendo seus direitos. Nada mais que justo, não é mesmo? Eu falei na comissão que nós fizemos audiência pública, eu falei que eu não consigo entender certas coisas. Eu acho que eu não sou tão burro desse jeito, sabe? Mas eu não consigo entender certos posicionamentos quando o governo vem e demonstra aí uma atitude tão diferente daquilo que a gente esperava, né? Aí eu pergunto, será que vai acabar acabar o atendimento público do Estado de Minas Gerais? Parece que a intenção é essa, é acabar com o atendimento público do Estado de Minas Gerais. Corta a autonomia do Ipceg. Corta funcionários do UAI. Corta atendimento de mulheres vítimas de agressão que os homens fazem contra as mulheres de atendimento psicológico. Corta funcionários da segurança das escolas. Corta professores que podem ser cortados no tempo integral. Estou errado? O que mais falta cortar, então? Eu não sei o mais que falta cortar nesse Estado. Eu fico em dúvida. Eu não tenho mais o que cortar. Eu acho que daqui a pouquinho nós vamos, não vamos ter mais funcionário público no Estado de Minas Gerais. Esse é o grande problema. No caso do Ipceg, eu posso falar do Ipceg tranquilamente, pessoal, porque eu já fui funcionário público estadual e eu sei quanto que eu penei para ter uma consulta em Ipceg. Tinha médico na minha cidade que atendia de graça quando chegava lá e falava consulta em Ipceg. Ele falou, não, vou te atender de graça. Isso porque não recebiam. Quando recebiam, recebiam a micharia. Então, falam assim, eu vou te atender de graça, fazer exame de graça. Isso no interior. Quando existiam alguns convênios no interior, olha quanto tempo faz que o Ipceg sofre no poder do Estado. Olha quanto tempo tem que o Ipceg está sofrendo. Então, tem que dar autonomia para o Ipceg e tudo, porque o que se arrecada não é possível com essa quantidade de funcionários. Só para se ter uma ideia, eu saí do Estado no ano 2000. Quase 20 anos que eu saí do Estado. Agora, eu imagino de lá para cá quantas pessoas se aposentaram e contribuíram. Cadê essa grana toda? Onde é que foi parar, gente? Onde é que está essa grana toda? Por que não dá essa autonomia, passa essa grana no Ipceg e vai resolver o que tem que fazer e o que não tem? É simples. Outra coisa que eu gostaria de tocar aqui no assunto é sobre o projeto que eu apresentei, número 157, 157 e 158 para não juntar, ou seja, separar a Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo. Infelizmente, não foi aprovado, certo? Porque a comissão fez parecer dizendo que haveria despesas, quando na verdade do nosso entendimento não haveria despesas, haveria a manutenção das secretarias que isso não vai gastar quase nada nessa Secretaria do Estado. Eu não entendi, é um direito que a comissão tem, também é um direito de eu chegar aqui e reclamar esse posicionamento, é um direito democrático, não é? Agora, eu não concordo, de espécie alguma, que uma Secretaria de Cultura se junta com a Secretaria de Turismo. Nós temos turismo de várias maneiras, temos turismo de vários segmentos e cultura de vários segmentos também. Agora, quem que vai mandar em quem? Turismo vai mandar em cultura, cultura vai mandar em turismo, você vai pegar um especialista em turismo ou você vai pegar um especialista em cultura? Como é que serão as coisas? Vamos puxar mais para o turismo ou vamos puxar mais para a cultura? O que junta turismo e cultura para fazer vários eventos que possam ajudar as cidades e o Estado de Minas Gerais? Olha para vocês verem a falta de delicadeza que eu acho nisso de mandar um projeto desse para cá. Eu fico realmente triste ao pensar sobre isso. Gostaria de dar uma parte ao nosso nobre deputado Hélio, por favor. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Parabenizar a vossa excelência pelo posicionamento em defesa do interesse público em defesa do povo de Minas Gerais. Quero saudar aqui todos os movimentos que estão aqui, trabalhadores de educação, sindiúte, enfim, em defesa dos seus direitos ocupando aqui essa casa nas galerias de forma legítima. Também defendo a autonomia do IPZENG, melhores condições para todos os educadores. Defendo que a cultura tem que manter o seu status como secretaria no estado de Minas Gerais com tamanha diversidade e riqueza cultural. Não podemos aí retroceder jamais. E fazer a defesa aqui também da escola em tempo integral. Eu, deputado Mauro Tramonte, fiquei muito surpreso. eu percebi algumas pessoas, recebi algumas mensagens de alguns dizendo para ter paciência que os deputados nessa casa precisam entender que o governador está no início do seu mandato. Ora, nós entendemos, mas quando ele envia aqui uma proposta de reforma administrativa e medidas que diminuem o estado, que diminuem serviços públicos, que está sinalizando para o desmonte do estado, o seu pouco tempo de governo passa a ser uma grande preocupação para todos nós. Nós não aceitamos o fim de políticas públicas fundamentais como a escola em tempo integral e outras nem no início de um governo, nem no meio, nem no fim, em tempo nenhum. De forma alguma. Isso deve ser política de estado, política permanente independentemente de qual seja o governo que esteja ocupando a direção do estado em qualquer momento. Isso é interesse público. Então, quero aqui fazer a defesa que nós não admitimos o corte. Já falei aqui nessa casa que o governador foi eleito com a votação avassaladora e ele precisa respeitar os milhões e milhões que confiaram na palavra dele. que confiaram na palavra dele. Ele tem que ter sinceridade e franqueza. Ele é um gestor privado, mas que está cuidando da coisa pública, do orçamento público, do dinheiro do povo. Do dinheiro do povo. Nós queremos mais educação, mais saúde, mais cultura, mais segurança. Essa proposta de redução do Estado simplesmente desmonta o serviço público, desmonta o direito que o cidadão tem de receber de volta o que ele paga através dos impostos. Por que ele não apresentou nada ainda aqui e se falou tanto na campanha redução da carga tributária, no peso dos impostos. Não vi nenhuma medida até agora nesse sentido. É isso que a gente quer. A população não pode ser mais sacrificada. Nós queremos mais, queremos avançar. como eu disse aqui. E não retroceder. Então, quero dizer que nós não vamos ceder porque é o direito do povo. E essa casa precisa sim ser altiva, ser autônoma, independente e defender a população do Estado de Minas Gerais contra qualquer atrocidade, contra qualquer injustiça. Então, quero parabenizar o deputado Mauro Tramonte e dizer que com relação à escola em tempo integral, nós não admitimos. Em tempo nenhum. Não admitimos. Parabéns a todos trabalhadores de educação e todos que estão fazendo a defesa dos seus direitos. Parabéns, deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Valeu, Elisbar. Agora é o seguinte, um detalhe, como você disse, Elisbar, o governador foi votado maciçamente, principalmente pelos funcionários públicos que acreditaram no trabalho que seria diferente. Deputado Virgílio. Deputado Tramonte, na questão específica do turismo, é importante acertar aqui que qualquer reforma administrativa ela pode ter até o objetivo de reduzir despesas. Mas o objetivo central do equilíbrio fiscal a longo prazo é a retomada do crescimento econômico, dos investimentos, do aumento do PIB e assim a maneira saudável do aumento da arrecadação. Todos querem pagar mais se estiverem ganhando mais se a economia estiver crescendo. E o turismo é essencial para isso. É claro que o turismo atual, raquítico em Minas Gerais, raquítico, ele, raquítico em relação ao que ele pode vir a ser, ele tem uma interseção muito forte com a cultura, é verdade. Mas o turismo que desenvolve hoje é o turismo de negócios, é o turismo de saúde, é o turismo de eventos. Tem uma série imensa que tem que ter alguém que pensa o turismo de uma maneira muito mais completa do que achar que é apenas uma questão de cultura. São focos diferentes. Eu sei que talvez colocar ali no locus mais adequado que seria a Secretaria Desenvolvida e a Economia pode ser uma secretaria já muito repleta de tarefas, mas eu creio que tem algumas lá que poderiam ser tiradas, conversava há pouco aqui nesse plenário, na questão da regularização fundiária, que é uma questão importante, mas tem que ter um espaço adequado para isso. Então, eu queria com isso reforçar com uma argumentação mais técnica. Se nós queremos o turismo para alavancar o desenvolvimento, não é a reforma apenas para economizar, é a reforma para fazer crescer. se não for assim, não vale a pena. E se for uma reforma para fazer crescer, ela tem que ter um instrumental para que o turismo se transforme num turismo robusto e venha contribuir de uma forma muito importante para a retomada do desenvolvimento do Veneno. Obrigado. Bem, tanto é, Virgílio, que nós entramos com o pedido de uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia. ela está acontecendo para fomentar o turismo e a gastronomia do estado de Minas Gerais. Nós não colocamos cultura, por quê? Porque turismo é uma coisa e cultura é outra. Simplesmente por causa disso. Eu queria lamentar também, você quer falar, deputado? Quero. Queria uma parte. Pois não, claro. Rapidamente, eu prestei atentamente atenção na sua fala, onde V. Exª denuncia muito essa política dos cortes. Felizmente, algumas delas, o governo já sinalizou um recuo em relação à escola de saúde pública, um avanço ainda não total na questão do ensino integral, mas me preocupa mais ainda, deputado, porque me parece que o nosso governador está muito contaminado pela conjuntura de desmonte que está acontecendo em todo o Brasil, na questão das políticas de privatização, particularmente quando o governo do estado anuncia, por exemplo, o seu apoio incondicional à reforma da Previdência que tramita em Brasília. Nós sabemos o que essa reforma significa, não apenas corte de direitos, mas colocar muitos dos nossos municípios que sobrevivem graças às aposentadorias, pensões dos trabalhadores, a economia funciona muito em função disso. Mas ele anuncia mais, deputado, ele anuncia também a possibilidade de Minas Gerais aderir a esse grande plano nacional que prevê privatização de CEMIG, de COPASA, de BDMG. Então, certamente, as nossas lutas serão muito maiores do que as da agora. Agora, nós estamos preocupados com a reforma administrativa, na expectativa de que o governo recue de toda a política de cortes, porque parece um homem tesoura, corta, 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 e não anuncia desenvolvimento para o nosso Estado. Então, a nossa expectativa é que ele recue, mas mais do que isso. Não anuncie esse descompromisso com Minas Gerais e o Brasil quando não anuncie a venda do patrimônio público do povo de Minas Gerais. Obrigada pela parte. Obrigado, Marília. Vamos colocar mais um corte aí, então, Marília. Vamos colocar um corte nisso aí, mais um. O governo estadual cortou aquele telefone 155, sabe para que serve isso? para saber, para as pessoas saberem se determinados remédios, medicamentos, chegaram para ir buscar. Simplesmente cortou. Sabe como é agora, gente, senhores deputados? Nós temos, as pessoas têm que baixar um aplicativo no celular. Aquele coitadinho que está lá no bairro lá longe, que não tem celular, internet, aplicativo, aquela senhora grávida, aquela idosa que está no bairro que precisa ligar no 155, que pode ser com celular, pode ser telefone público de graça ou um telefone aí particular de graça, não é? Ela não pode mais. Quando liga no 155 e digita o 2 para saber saúde, simplesmente fala, esse serviço não existe mais, tem que abaixar o aplicativo. O que que isso tem de gasto para o Estado de manter esse telefone para as pessoas ficarem sabendo o remédio se chegou ou não? Olha o que estão cortando de gasto. Eu pergunto, isso é economia? Ou é falta de uma boa gestão ou administração? E, para terminar, seu presidente, eu só queria falar com o deputado Cleitinho, que pode contar com aquele negócio da placa, com esse projeto da placa, eu entrei com esse projeto também, Cleitinho, para a gente estudar essa situação das placas, que realmente é um absurdo. Vamos escutar as partes, nós temos aqui a parte democrática, vamos escutar as partes, porque os dois lados, os três lados, sempre tem três lados, que devem ser escutados. Nós vamos escutar, vamos ver o que nós vamos fazer com esse projeto de lei, porque desse jeito não dá para continuar. Ninguém aí aguenta pagar multa, IPVA, seguro, obrigatório, não sei o quê, e 200 conto num parzinho de placa de alumínio. Nem uma panela que demora 50 anos para acabar uma panela de pressão é mais cara que uma placa de alumínio dessa finura. Me ajuda aí. Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. A presidência suspende esta reunião por alguns minutos para buscar aí os avanços do novo projeto que vai ser votado, deverá ser votado hoje. Muito obrigado a todos. O deputado Antônio Carlos Arantes acaba de suspender a reunião da tarde desta terça-feira. Já da reunião, o deputado Agostinho em fato dos presidentes da Casa acaba de reabrir os trabalhos. barra 2019. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, senhor presidente. Esgotado o prazo destinado à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. O prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei número 367 barra 2019 do governador do Estado que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências. Continua em discussão o projeto. Com a palavra pela ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, é só para registrar hoje que nós estamos fazendo aniversário hoje, melhor, aniversariando hoje 107 anos da sua fundação o nosso Clube América. América que é o grande time de todos os meninos. Então, eu não poderia deixar daqui parabenizar a todo torcedor americano, a todos aqueles que acreditam acima num futebol melhor, porque no América nós não fazemos só futebol, nós fazemos cidadãos para o futuro. Então, gostaria de deixar aqui e parabenizar o nosso América Mineiro. Muito obrigado, presidente. com a palavra para discutir o deputado Cristiano Silveira que ainda dispõe de 7 minutos e 45 segundos para o seu pronunciamento. Presidente, eu queria continuar a minha discussão. Os colegas que estavam aqui na parte da manhã viram que nós fizemos aqui uma defesa da manutenção da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Turismo. Trouxe vários argumentos, vários argumentos que sustentam, que provam do ponto de vista econômico, do ponto de vista da importância e relevância da política pública que o governo não perde. O governo, pelo contrário, poderá encontrar a solução para boa parte dos nossos problemas relacionados à crise financeira no fomento da cultura e no fomento do turismo. Eu queria, presidente, só fazer aqui brevemente, o meu tempo aqui é curto, a carta que foi enviada aos colegas deputados, que nós apresentamos então a emenda número 166 ao projeto de lei 367 de 2019 à reforma administrativa para a manutenção dessas duas secretarias. É importante debatermos com dados e números reais e avaliarmos se os recursos que serão economizados justificam as perdas políticas, sociais e inclusive econômicas da junção proposta. Considerando o ano de 2018, o orçamento executado do Estado de Minas Gerais com a Secretaria de Cultura foi de 41 milhões de reais, representando apenas 0,046% do orçamento total do Estado e com a Secretaria de Turismo foi de 8,5 milhões, o que representa 0,0089%. Isto é, dos 90 bilhões de orçamento total do Estado, o gasto com as duas secretarias não chegou a 50 milhões de reais. Por outro lado, o patrimônio cultural mineiro tem valor inestimável, sendo o Estado com o maior número de tombamentos pela Unesco, sendo quatro conjuntos que são patrimônio cultural da humanidade. É o terceiro Estado com o maior número de museus, além de preservar grande parte da memória histórica e cultural do Brasil-colônia em suas construções e igrejas. A cultura é fonte de renda para milhares de famílias mineiras, constituindo importante núcleo de desenvolvimento econômico para o Estado, memória, identidade e história. Da mesma forma, o turismo é símbolo de Minas Gerais, sendo importante a atividade econômica. Em 2017, estima-se que o setor era responsável por empregar 381 mil pessoas, cuja renda dos trabalhadores é de 613 milhões de reais. Além disso, são 996 estabelecimentos de hotelaria, 63 mil estabelecimentos de turismo e o quarto maior fluxo de turistas do Brasil, gerando receita de 16 milhões de reais. São resultados extremamente positivos e, se considerarmos o baixo investimento realizado pelo Estado, sendo um dos menores do país. Ainda destacamos o nosso aeroporto de Confins, considerado o terceiro melhor aeroporto do Brasil, com mais de 6 mil voos domésticos registrados. No atual momento, o Estado tem a oportunidade de contar com os mineiros em cargos estratégicos para o turismo, como o ministro do Turismo, o presidente da Embratur e o presidente da Comissão de Turismo da Câmara de Deputados. Não é o momento de reduzirmos a estrutura de investimentos no setor, mas, ao contrário, ampliarmos e consolidarmos as políticas públicas. Em tempo, presidente, esta Casa criou a Comissão Extraordinária do Turismo, Turismo e Gastronomia, pela relevância que o tema aqui tem. E relembro ainda que Minas Gerais tem quatro patrimônios culturais da humanidade tombado pela Unesco. Tem Ouro Preto, Diamantina, Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas e o conjunto arquitetônico da Pampulha. Nove conjuntos urbanos tombados pela IFAM. A Serra do Espinhaço foi eleita a Reserva Natural da Biosfera também pela Unesco. Cedia o maior centro de arte ao ar livre das Américas, o Inhotim. Abriga o terceiro maior sistema lacustre do Brasil, o Parque Nacional do Rio Doce. Tem a terceira cachoeira mais alta do país, a Cachoeira do Tabuleiro. Tem o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira. O maior estalactite do mundo, perna da bailarina situada na Gruta do Janelão no Parque Nacional da Cavernas em Peruassu. O Lago de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo com quatro vezes o volume da Baía de Guanabara. Nas estanças hidrominerais encontra-se a maior concentração geográfica de águas do planeta. Temos ainda, aqui, opera o único trem interestadual de passageiros em operação no país, o Vale Vitória-Minas. Além deste, há cinco outras linhas ferroviárias em operação no estado, inclusive na minha São João del Rey até Tiradentes. Aqui, como eu já disse, a importância do nosso aeroporto, os números expressivos de registro dos voos que recebemos, a Estrada Real, que é considerada o melhor projeto turístico do país, a menor basílica do mundo, a de Nossa Senhora da Piedade em Caeté, a gastronomia mineira, que encanta e seduz os visitantes com os nossos cafés, queijos, quetudes, vinhos, azeites, cachaças e as cervejas de Minas tão premiadas no Brasil e afora. A nascente do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional na Serra da Canastra. A Lagoa Santa, onde foi descoberto o esqueleto humano mais antigo das Américas, Luzia, com cerca de 11 milhões e meio de anos. A Gruta do Maquiné em Cortesburgo, berço da paleontologia no Brasil, por ter sido o principal ambiente de trabalho de Peter Lund, ali se encontra a segunda maior caverna do mundo. Em Minas Gerais, foi eleito como o melhor destino histórico e o melhor destino para as férias em família pelo jornal Folha de São Paulo. Diante disso tudo, na expectativa de sua acolhida às aspirações do nosso setor, valemos a oportunidade para reafirmar o apoio aqui na causa que estamos defendendo. Por isso, nossos colegas, penso que a Assembleia dará grande contribuição à reforma administrativa com a manutenção de duas importantes secretarias que temos no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Orgal Andrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputadas. Todos que nos assistem na TV Assembleia e todos que aqui estão presentes. senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna dizer àqueles que estão nos ouvindo que hoje nós vamos votar um projeto muito importante para os mineiros e para as mineiras. A reforma administrativa do Estado de Minas Gerais proposta pelo governador. E, senhor presidente, esta proposta ela é comum quando um governador quer reestruturar, quer reformular um Estado, suas secretarias, suas autarquias para, assim, dar início à gestão da maneira em que ele entenda que o Estado deve estar nesta sua estrutura. E é muito importante, deputados e deputadas, que aqui nós, hoje, possamos discutir, deputado Alencar, cada ponto apresentado por este governador, cada emenda proposta pelos deputados e pelas deputadas. E eu vou dizer por quê. Deputado Tiago Cota, governador em sua campanha durante a eleição apresentou inúmeras propostas, excelentes propostas, muitas promessas e excelentes promessas, mas ele não tem cumprido com aquilo que ele apresentou. Então, deputados, deputadas, eu venho aqui ler algumas notícias apresentadas por alguns jornais aqui que atingem nosso Estado de Minas Gerais. Governador de Minas usa helicóptero para trajeto de 30 quilômetros. Zema faz 16 voos com aeronaves oficiais, mas não revela valores gastos. Secretários de Zema são indicados para conselhos que pagam getons. Secretária de Zema, e aí eu faço questão, que é a secretária aqui na imagem, Júlia Santana, foi indicada para compor dois conselhos e vai triplicar o seu salário. Zema muda de ideia e agora acha que aeronaves são imprescindíveis. Eu venho aqui, senhor presidente, usar a palavra não para me opor a este governador de maneira alguma, mas para chamar atenção aos meus pares, senhores deputados, que nós devemos ser muito cautelosos hoje em analisar essas propostas, cada ponto, cada emenda, porque nós devemos trazer para o nosso Estado boas propostas. E um governador que apresenta, durante a sua campanha, boas ideias, mas depois as descumpre, deve nos deixar nessa casa aqui atenta a cada detalhe. Senhor presidente, a Assembleia Legislativa aqui representa o poder legislativo do Estado de Minas Gerais. O Estado é composto por três poderes, pelo Legislativo, pelo Judiciário e Executivo. Então, essa casa hoje tem a oportunidade de consertar alguns destes erros, alguns destes equívocos do governo, do Executivo aqui de Minas Gerais. E, portanto, protocolei hoje mais cedo quatro emendas e eu chamo a atenção dos deputados para que possam nos apoiar nessa votação essas emendas que possivelmente serão destacadas. A primeira delas é a seguinte, senhor presidente, fica vetada a utilização de aeronaves pelo Poder Executivo Estadual, excetuando-as as de uso exclusivo para a Polícia Militar, Civil, Bombeiros e Defesa Civil. A segunda emenda, senhor presidente, o Poder Executivo Estadual deverá ser composto de, no máximo, doze secretarias. E tudo isso aqui, deputada Bia, é para cooperar com as propostas do governador, porque tudo isso foi dito durante a campanha. E agora, nós, no papel fiscalizador de um parlamentar, devemos mostrar que isso é o que deve ser feito agora para o nosso Estado. não adianta propor economia trazendo um desserviço e extinguindo serviços que atingem diretamente o cidadão, como, por exemplo, a escola integral para as nossas crianças. mais uma emenda a este projeto que fica autorizado ao governador, vice-governador, secretários de Estado e demais membros da administração direta do Poder Executivo Estadual abrir mão na integralidade de seus vencimentos ou subsídios, devendo receber para efeitos legais um salário mínimo. Por quê? Foi também uma proposta, promessa de campanha, mas a Constituição veda que eles não recebam pelo menos um salário mínimo. Então, nós vamos ajudar aqui o Poder Executivo a cumprir as suas propostas de campanha. Uma quarta emenda que me parece que vai ser destacada, apresentada em conjunto com o deputado Alencar, e o deputado apoiado pelo deputado Sávio, acredito que os senhores e senhoras vão apoiar também, que fica vedado o acúmulo de remuneração de qualquer natureza aos secretários de Estado e demais dirigentes da administração direta do Poder Executivo Estadual que integrem conselhos administrativos e fiscais de empresas estatais. Então, são quatro emendas, senhor presidente, deputados e deputadas, que visam ajudar, cooperar com o governo para que ele possa cumprir as suas propostas e peço aqui, já de antemão, o apoio de cada um de vocês. Eu gostaria agora de direcionar a minha palavra ao senhor governador, peço que aqui o líder do seu governo encaminhe minhas palavras ao governador Zema, de que aqui nós temos 77 deputados e deputadas eleitos legitimamente pelo povo mineiro e que a Constituição brasileira, em seu artigo 2º, determina que são poderes da União independentes, isso eu tenho certeza que todo mundo sabe. Já escutei todos os deputados dessa casa dizer que a Assembleia, que os deputados são independentes do Poder Executivo. Mas tem uma frase aqui importante, que o artigo 2º também fala, que os poderes devem ser harmônicos entre si. Então, no momento em que o governador deixa de ouvir um deputado, no momento em que um governador não escuta o deputado que representa um setor, que representa uma região, que defende uma bandeira específica, ele está, deputado Raul, descumprindo um preceito constitucional. A Constituição determina que o Poder Executivo deve ouvir esta casa. E nós temos legitimidade para participar desta gestão do governo, porque nós somos escolhidos para tal. se em algum momento ele deixa de nos ouvir, ele está deixando de ouvir os mineiros e as mineiras. Nós somos meros representantes. Então, deputados e deputadas, essa é a importância de que essa Assembleia participe dessa missão muito nobre que o governador tem agora de reerguer um Estado falido, de reerguer um Estado que não tem boas escolas, que não tem uma boa qualidade na saúde, que não tenha uma boa educação, mas sem tirar e sem buscar economias em cima do serviço para o cidadão. Então, é inadmissível que qualquer vaga, e eu não concordo, já disse isso aos meus pares, já disse ao meu líder, eu não concordo que seja negociada a escola em tempo integral, não. Negociado para que 25 vagas daqui, alguns meses, depois mais 50 e para que ano que vem seja cumprido. Nenhuma vaga de escola integral pode ser extinguida. Nenhuma vaga. Então, senhor presidente, para concluir a minha fala, eu estou aqui para defender o Estado de Minas Gerais, porque cada um aqui, eu tenho certeza, deputada Laura, cada um aqui teve uma votação para entrar aqui dentro, para participar dessa casa e nós temos que trabalhar. Eu tenho que dar um retorno para o mineiro e a mineira porque esta foi a função outorgada. O parlamentar deve fiscalizar, deve legislar e o que eu estou fazendo aqui hoje, senhor presidente, é fiscalizar e tentar mostrar para aqueles que nos assistem, senhoras deputadas e deputadas, que nós precisamos participar desse governo fiscalizando muito de perto. Eu quero usar uma frase aqui, deputado Alberto, que eu aprendi quando eu servi o Exército Brasileiro. que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o que nós esperamos desse governador agora é o exemplo. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu dar uma parte aqui, deputado, antes de encerrar. Dorgado, dá uma parte antes de encerrar. Pode? Claro, qualquer deputado que querem utilizar a palavra. nós estamos, Vossa Excelência está chegando nessa casa hoje e várias coisas têm que mudar. Agora, quando a gente fala de educação e aí eu posso falar com tranquilidade, que aí eu vou lembrar de Darcy Ribeiro, onde nós fizemos uma frente aqui para a educação. Não se faz economia na educação. Educação é investimento. Segurar o menino na sala de aula hoje é cuidar do menino, é cuidar da criança. Ele tem que chegar em casa de manhã, ele tem que chegar na sala de aula de manhã, como era antigamente no sul do país, quando o Darcy sempre falou, escola em tempo integral, ele vai chegar, ele vai estudar, ele vai alimentar, ele vai sair de casa, ele vai voltar para casa com o banho tomado, aí a mãe dele, que está saindo para trabalhar, vai pegar o seu filho, educar. porque olha aqui, se você gasta hoje, aí a Bia pode falar que ela conhece mais, eu acho que é R$ 4,00 por dia para cada aluno, não é? em uma escola, R$ 4,00 se gasta hoje, hoje estamos gastando R$ 4,00 da URGAL. Agora vai imaginar, daqui a 10, 15 anos, se esse menino não tiver educação, nós vamos gastar R$ 6,50 com ele, na cadeia. Educação é investimento do URGAL. E é isso que nós estamos batendo nesse governo. Não adianta falar, mas eu sou empresário, eu acho que nós temos que economizar aqui ou ali. Nós não podemos economizar na educação. Nós podemos economizar, por exemplo, no número de cargos que tem o governador lá no seu gabinete e só coloca apadreado político. Sempre foi assim. Eu não estou falando nada de novo, não. Sempre foi assim. Nós temos que economizar na emenda parlamentar. É obrigação do governador, não é deputado que tem que dar emenda, não. Obrigação do governador a dar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública mensalmente, porque senão nós vamos passar da URGAL anos e anos e vamos continuar na mesma. e aí eu posso falar que eu já tive oportunidade de apatear o seu tio-avô aqui, de apatear o seu tio. Estou apateando o V. Exª agora e nesses 30 anos não mudou nada. Sabe por que que não mudou? Porque a casa não muda, não muda as leis, leis novas para esse Brasil. Nós precisamos acabar com a eleição de dois em dois anos. nós temos que acabar com emendas parlamentares, nós temos que estar aqui dentro fiscalizando e legislando. Dorgal, é isso que a gente fala. E político não pode chegar a fazer promessa, jogar para ser eleito e depois não cumprir. Por isso, como V. Exª, nós estamos juntos nessa luta. Salário mínimo para o governador e para o seu secretário até que ele coloque a folha de pagamento em dia do funcionalismo. Não sou eu que estou falando, não. O governador é que prometeu. Prometeu, tem que cumprir. Ninguém pode chegar, Dorgal, e jogar para a plateia. É muito bonito. Eu vou enrolar, vou fazer e vou passar. Não, agora tem que fazer. Eu sempre falei de uso de aeronave. Falei, governador, aqui nessa casa, quando ele veio conhecer aqui, senhores e senhoras, telespectadores da TV Assembleia, que nós criamos há 20 e tantos anos atrás e o governador falou, não precisa mais porque tem rede social. Tem o quê? O grande povo está assistindo a televisão, está acompanhando no interior de Minas, aonde não tem ainda uma comunicação. Ele está acompanhando a TV, TV Assembleia. E ele sempre falava assim, eu não vou pegar avião. Avião comigo é só avião de carreira. Vamos para o avião de carreira. nunca viajou de avião de carreira o governador. Eu entrego o meu mandato agora se ele tiver feito uma viagem de avião de carreira. Nunca! O tempo todo, governador, ele falou que não ia usar, está usando a aeronave, Dorgal. E aqui, é salário mínimo até que coloque em dia. Nós vamos fazer uma lei. Vossa Excelência está aí com a emenda e estamos juntos. E outra coisa, puxadinho de secretário, essa casa vai ter oportunidade. Nós vamos pedir um destaque, viu, meu líder, Sábio Sousa Cruz, na emenda minha do Dorgal. Essa casa vai aprovar. Puxadinho foi o governador que falou, o governador que sempre falou, secretário não pode ter puxadinho em conselho aqui ou conselho ali, Dorgal. O governador que falou. Então, se ele falou, meu amigo, tem que cumprir. Essa casa não vai permitir mais que secretário tenha vaga em conselho aqui ou ali. Acabou. Vossa Excelência está cedo. E é um cara que parabeniza o Vossa Excelência, chega com garra para trabalhar, regaça a manga, pega no pesado, porque o detalhe é o seguinte, só está começando. Nós, eu não vou falar outra coisa, eu nunca vi, nesses nove mandatos que eu tenho, confesso muito, eu nunca vi um governo que tenha tanta facilidade de trabalhar com o parlamento como é assim agora. Porque antigamente, o governador tomava, a gente sabia, metade é governo, metade é oposição e tem um bloco independente. Hoje não. Hoje nós sabemos que todos aqui querem fazer o melhor por Minas, querem dar condição, porque o Brasil vai mudar, Minas está mudando, é porque nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelas palavras, deputado. Quero reforçar a ideia da escola em tempo integral, deputado, porque nós sabemos que isso não vai atingir suas crianças, vai atingir os pais e vai trazer um déficit na renda familiar, mas isso nós vamos discutir depois, até porque a escola integral não faz parte da reforma administrativa, é uma reforma paralela que o governo quer propor. E, deputado, eu gostaria aqui de aproveitar e colocar para o governador um exemplo aqui do mandato da deputada Laura Serrano, deputado Guilherme, deputado Bartô, são mandatos exemplares para serem seguidos, são pessoas que estão cumprindo tudo aquilo que disseram em campanha. Então, deputado Alencar, se o governador Zema, deputado Léo Portela, não cumprir com essas promessas de campanha, ele pode fazer com que um partido excelente, e tem muitos amigos que fazem parte desse partido, que é o Partido Novo, tome a fama de um partido que não cumpre aquilo que promete, deputado Raul. E nós não queremos isso. Então, parabéns, deputada Laura, deputado Bartô, deputado Guilherme, vocês são exemplos para que o governador venha seguir, cumprindo as promessas de campanha. Eu quero só dizer mais um tema importante, que é o fato do governador ter enviado essa reforma administrativa com o regime de urgência. As pessoas lá fora, Cleitinho, elas me questionam, Dorgal, vocês não estão votando projetos e os vetos? E eu tenho que explicar, nós desta casa não estamos votando os projetos dos deputados, os vetos, porque o governador mandou com regime de urgência para esta casa a reforma administrativa. E o que isso significa, deputado Cleitinho? Significa que nós devemos votar agora com regime de urgência a reforma administrativa antes desses projetos. Então, vamos votar a reforma. Sim, devemos votar a reforma, mas é um projeto muito complexo que deve ser discutido. E por isso, está demorando tanto para que a gente possa enxergar um consenso. Mas não é pela nossa demora, é pelo fato do regime de urgência não ter permitido que este projeto tivesse sido discutido nas comissões, deputado Castro. Então, deputada Celise, se não houvesse o regime de urgência, nós teríamos talvez esgotado muitos dos pontos na CCJ, muitos dos pontos na FFO, na Comissão de Administração Pública. Então, dentro dessas comissões, que é o local adequado para tais discussões, nós teríamos esgotado muitos dos pontos que são complexos. Então, na minha opinião, foi por falta de habilidade do governo que esta reforma ainda não foi votada, não foi aprovada. Sobrestando a pauta e impedindo que os nossos projetos, os projetos que estão aqui para acrescentar qualidade em serviços para o mineiro e para as mineiras, não estão podendo ser votados. Então, na minha opinião, foi um equívoco muito grande esta reforma ter sido enviada com o regime de urgência. Com a palavra, o deputado Carlos Otis. Muito obrigado, caro deputado Dorgal. Parabéns pela sua explanação, sempre muito coerente com seus critérios, conceitos, convicções e ideais. É isso que o povo mineiro espera de nós, parlamentares. E é nesse sentido, senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira, que nós estamos aqui, mais uma vez, defendendo a necessidade de continuidade do programa de ensino integral nas escolas da rede pública estadual. Tudo isso, considerando que as nossas crianças e jovens são o maior patrimônio que possa ter neste Estado de Minas Gerais. E qualquer centavo que seja investido nessas crianças são recursos que o nosso Estado vai vislumbrar um progresso muito maior no futuro. Cada criança dessa que vai para a rua, ela é, infelizmente, um potencial cliente futuro de um centro socioeducativo, passou o Carlos Henrique. Dentro de um centro socioeducativo desse, um jovem acautelado custa em torno de sete mil reais por mês. Pasmem, sete mil reais por mês. Sendo que uma criança na escola em período integral custa para o Estado 3.200 reais por ano. E é por isso que nós estamos aqui com muita convicção, trabalhando, fazendo o nosso papel de defensor dos interesses da população mineira em nome do bloco Liberdade e Progresso que somam 20 deputados, inclusive Vossa Excelência, para que a gente tenha esse projeto continuado por parte do governo do Estado. Muito obrigado, deputado Orgal. Parabéns, deputado Cássio, líder do nosso bloco, Liberdade e Progresso. E aproveito aqui, deputado Cássio, nosso líder, para ler a emenda proposta pelo nosso bloco, um bloco independente e que vai estar ao lado do governo nas questões positivas e vai se opor às questões negativas. Então, essa é a emenda 270 ao projeto de lei 367-2019, que acrescenta o seguinte artigo. A Secretaria de Estado e Educação manterá a escola integral nas unidades que até dezembro de 2018 já funcionavam no regime de turno e contraturno, sendo permitida após o estudo prévio de impacto social e reestruturação do programa, desde que não resulte na redução de recursos investidos em face do ano anterior. Esta é a emenda proposta pelo nosso bloco de iniciativa do deputado Cássio Soares, nosso líder. Deputado, com a palavra o deputado Eli. É só para completar, eu já disse isso aqui hoje, como foi dito agora pelo meu colega Duarte, que isso de todos já foi repetidamente colocado que isso é a educação não tem custo, tem investimento que é obrigatório, tem que ser feito e só tem duas formas de você combater a violência e a criminalidade. Primeiro, é enfrentando os bandidos que estão aí porque isso não adianta passar sabão na cabeça que não espuma. E a segunda forma é com a educação. A médio e longo prazo só a educação vai salvar este país. E eu costumo dizer o seguinte, olha, cada menino que você colocar na rua agora é um que você vai encontrar com ele lá na frente. É claro que toda regra tem exceção, toda regra tem exceção, nem todos irão para o mau caminho, mas a oportunidade que eles terão é muito grande. E cada menino que a escola deixar de amparar, o traficante vai tentar adotar. E isso é o grande perigo, isso é o grande perigo de lá na frente nós termos uma criminalidade mais avançada e mais organizada. nós precisamos evitar isso. Eu acho que nós temos que sensibilizar os nossos colegas para que eles possam nos ajudar nessa questão. Devolvo a palavra. passar a palavra. Muito obrigado pelas palavras, deputado Eli Grilo. Passa então a palavra ao deputado Bruno. Deputado Dorgal, eu quero te parabenizar pelo discurso, pelas emendas. Alguns podem achar que é um discurso de oposição, eu acho que não. É um discurso para ajudar o governo novo a ser novo, porque todos os requerimentos de emendas, todas as emendas propostas são promessas de campanha. Então, Vossa Excelência está ajudando o governador a fazer o que prometeu. Reitero aqui a posição do nosso bloco, como Vossa Excelência pontuou, como o nosso líder pontuou, de não abrir mão das escolas em tempo integral, elas têm que ser mantidas, isso não é negociável, vai ser votado e nós vamos ganhar aqui dentro, porque essa aqui é a casa do povo e nós como deputados somos representantes do povo, então a gente põe para votar e a gente ganha essa votação. E quero dizer também que a gente tem que realmente ajudar o governo do novo a ser novo. Por exemplo, quantos cargos deste governo são da gestão antiga? São ainda cargos indicados pelo PT. Eu mesmo já passei para o governo diversas relações de funcionários que são filiados ao partido do antigo governador. Ora, se o povo de Minas Gerais quisesse que os cargos ficassem na mão do PT, teria votado no candidato do PT, nem para o segundo turno ele foi. e propus também uma emenda aqui para que o Zema cumpra uma promessa de campanha que durante a campanha ele prometeu apoiar as escolas cívico-militares para que nós possamos ter a subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares em alinhamento com o governo federal para que a gente possa fazer parceria, trazer recursos, trazer desenvolvimento, educação e segurança para o nosso estado de Minas Gerais. Parabéns pelas palavras deputado Bruno passo a palavra ao deputado Duarte Bechir Ok Deputado Dogal tem sido muito clara bem entendida a posição de vossa serência muito clara eu acho que nós estamos vivenciando realmente um tempo novo do partido novo esse conhecimento do poder público não é chegar olhar entender a escola é talvez para todos nós e quero crer para o partido novo para o governador um dos seus principais instrumentos de política não se pode diminuir aquilo que tem tem que se melhorar a emenda do nosso bloco ela é pela continuidade da integralidade do que ofereceu em 2018 quer dizer sem mudança e se discute daqui para frente um novo momento agora também venho a esse momento não quero fazer aqui durante a meia hora que eu teria direito dizer dessa emenda que faço em favor das indústrias e dos empregos a nossa proposta é que a Codemig terá até junho de 2019 daqui a dois meses a propriedade dos lotes instalados em distritos industriais em todo o estado Belo Horizonte Betim Passos tem todo o estado daqui exatamente a 60 dias a Codemig passará ao domínio das prefeituras as propriedades desses lotes desses imóveis o nosso pedido é que a Codemig possa repassar as empresas as indústrias aos empreendimentos que compraram o terreno pagaram na sua integralidade e por uma licença algum meio ou outro ainda não tenham cumprido a instalação da empresa ou do empreendimento possam então receber escritura e com um tempo maior estar instalada gerando emprego e renda para Minas Gerais eu já conversei com as lideranças dos quatro blocos da casa temos aqui assinatura dos quatro líderes dos blocos mas a minha apreensão e deve ser de vossa excelência e de muitos deputados é que nós teremos um número mínimo de destaque de emenda ou seja elas serão colocadas num bojo e não serão notadas não serão notadas pelos deputados assim sendo serão colocadas nesse bojo e certamente rejeitadas sem a devida explicação e sem o devido reconhecimento então eu quero aqui deixar presidente registrada a preocupação desse parlamentar a matéria é pertinente a matéria é necessária assim como foram as de vossa excelência mas contudo da forma que será colocada em votação elas sumirão não terão nenhum valor não terão nenhuma discussão e isso pode trazer um prejuízo para o governo para Minas Gerais e para a nossa economia que anda aí com tanta dificuldade então eu queria aqui dizer ao presidente aos líderes é preciso criar um caminho para que se identifique as boas propostas para que elas possam ser apreciadas e assim definidas pelos membros dessa casa se vão ou não vão virar lei parabéns pela fala de vossa excelência e obrigado pela parte muito obrigado deputado já chegando ao final senhor presidente concluindo aqui a minha fala eu quero dizer que hoje nós vamos votar esse projeto tão importante que é a reforma administrativa do estado de Minas Gerais proposta pelo governador e que é importante sim a aprovação desse projeto para que no entendimento deste governo ele tenha a estrutura adequada na visão dele para agora então fazer uma gestão e reerguer o estado de Minas Gerais essas são minhas palavras passo então os minutos finais ao deputado Léo Portela muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Dorgal Andrada é importante salientar que é importante sim fazer uma reforma administrativa em Minas Gerais mas toda reforma que ataca a educação é burra toda reforma que tira direitos dos alunos que tira acesso ao ensino é burra uma reforma que tira a escola em tempo integral essa reforma quer chegar aonde é uma economia míope um governo que quer trazer a economia a qualquer preço quer trazer a economia com base no sucateamento da educação e isso nós não podemos permitir é lamentável ver que o governador que tem dinheiro para pagar os lucros da Minas Arena que tem dinheiro para fazer a farra do helicóptero no spa de luxo que tem dinheiro para arcar com todos os seus desmandos com todo tipo de gasto que tem feito como é o deslocamento que faz para sua nova mansão ele alugou uma mansão e montou uma estrutura enorme de segurança para aquela mansão e não mora no palácio como se isso fosse uma grande vantagem gasta mais com a sua mansão do que gastaria com o palácio para tudo isso tem dinheiro mas para a merenda das crianças na escola integral não tem para a educação não tem um governo assim está fadado ao fracasso obrigado deputado que está encerrada nos termos do artigo 274 do regimento interno a discussão em turno único do projeto de lei 367-2019 uma vez que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto mais 98 emendas sendo uma dos deputados Cássio Soares Braulio Brás Bruno Engler Celinho Citrossel Coronel Henrique Coronel Sandro Delegado Eli Grilo Dorgal Andrada Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Oswaldo Lopes Repórter Rafael Martins Zé Guilherme Zé Reis e Sargento Rodrigues e das deputadas Delegada Sheila e Ione Pinheiro uma da deputada Leninha e dos deputados Carlos Pimenta Tadeu Martins Leite e Zé Reis oito do deputado Betão cinco do deputado Alencar da Silveira Júnior duas das deputadas Ana Paula Siqueira e Delegada Sheila e dos deputados Cássio Soares e Gustavo Mitre quatro do deputado João Leite duas do deputado Dalmo Ribeiro Silva duas do deputado Raul Belém duas da deputada Delegada Sheila uma do deputado Eli Grilo duas da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Selim Citrossel duas da deputada Ana Paula Siqueira uma dos deputados André Quintão e Ulisses Gomes duas do deputado Sargento Rodrigues uma dos deputados André Quintão Ulisses Gomes Betão Selim Citrossel Cristiano Silveira Cristiano Silveira doutor Jean Freire Elismar Prado Gustavo Santana Léo Portela Marquinho Lemos e professor Cleiton e das deputadas Ana Paula Siqueira André de Jesus Beatriz Serqueira Leninha e Marília Campos três do deputado Sávio Souza Cruz uma do deputado Antônio Carlos Arantes uma da deputada Marília Campos quatro do deputado Noraldino Júnior uma da deputada Ione Pinheiro e dos deputados André Quintão Antônio Carlos Arantes e Zé Guilherme três do deputado Coronel Sando seis do deputado Dorgal Andrada uma do deputado Duarte Bechir uma do deputado Neilando Pimenta uma da deputada Andréa de Jesus uma do deputado Cristiano Silveira uma dos deputados Ulisses Gomes Antônio Carlos Arantes Cristiano Silveira Duarte Bechir e professor Cleiton 38 do governador do estado A presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno informa ao plenário que deixou de receber por tratarem de assunto não versado na proposição principal as emendas 314 e 315 a emenda 316 a emenda 321 A presidência nos termos do inciso 3 do artigo 123 do regimento interno informa ao plenário que deixou de receber a emenda número 308 por guardar identidade com a emenda número 192 as emendas números 282 313 319 e 365 foram retiradas pelos autores nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designará em momento oportuno o relator da matéria a presidência